A gente está promovendo o hiperdia, não é a primeira vez que a gente está fazendo isso, dessa vez em homenagem, nossa homenagem da área de saúde, da coordenadoria de qualidade de vida, como se fosse um presente que a gente está oferecendo para os nossos colegas, servidores, no sentido de prevenir, de alertar, de falar. Ou seja, é apenas um panorama geral da saúde de cada um que a gente vai fazendo pequenas orientações para que a pessoa não chegue, é uma ação preventiva para que a pessoa não chegue a um tratamento mais severo. Então, como nutricionista, o que eu estou realizando é uma ação preventiva mais na área da alimentação e também fazendo alguma recomendação sobre atividade física, aliando a isso. Quando a gente percebe algo mais sério, a gente encaminha essa pessoa a procurar um médico e fazer exames mais apurados para pesquisar melhor o que a gente encontrou. Música Música Música